Um gravíssimo acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira entre Roncador e Iretama, que acabou ceifando a vida de duas pessoas. A primeira vítima foi identificada como Leonardo Valtman, de 52 anos, morador da comunidade da Vista Alegre, em Roncador, que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Já a segunda vítima, Valdivino Corrêa de Paula, de 46 anos, morador do Rio das Barras, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Iretama, posteriormente ao Hospital Santa Casa de Campo Morão. Mas devido à gravidade dos ferimentos, ele veio a óbito. O motorista do caminhão não se feriu. O acidente ocorreu na localidade conhecida como Curva Tangará, região já pertencente ao município de Iretama. A caminhonete Fiat Strada teria batido de frente com o caminhão baú. De acordo com as primeiras informações, a Defesa Civil de Roncador, SAMU e a Polícia Rodoviária Estadual foram deslocadas para realizar o atendimento no local. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Científica. A partir do gráfico da Polícia Científica. A partir do gráfico da Polícia Científica. Obrigado.